Terror ao vivo 7, versão brasileira de Stage House, hahaha Realmente, muita coisa mudou. Será que a família House continua a mesma? Quando, mãe? Amanhã. Passa lá. Tá bom, mãe. Tô indo. Ô, gente. Vocês já pensaram se um dia a gente pudesse falar na frente da mãe dele? Seria tão bom. Isso não vai acontecer, Johnny. Afinal, ela é uma humana. Nós somos apenas ursos de pelúcia. Mas seria massa, já pensou? Imagina a reação dela depois de ver a gente falar, hahaha. É, o Lucas tá vindo. É, vai pra lá. Gente, ele chega entrando aqui, acha que é o tal, e agora olha aí. Finge que não escuta. Ô, ô. Ô, Johnny. Dá pra deixar ele em paz? É, deixa ele em paz. Vai que talvez ele ainda não tá com vontade de falar. Ô, é verdade, ô Johnny. Quando eu entrei aqui pela primeira vez eu também não falava, se lembra? Oi, eu me lembro desse dia. Me lembro, cara. Ô, eu me lembro, cara. Parece que foi ontem. Ah, os crianção. Dá um oi pro novo amigo. Olá, cara estranho. Ei, tá escutando? Ah, eu desisto. Ele não fala. Tenha paciência, Johnny. Paciência. Ele vai falar. Ah, por senhores. Ei, por que tu tá triste, hã? Caraca, você fala. É claro que eu falo. Qual é o seu nome? É... Meu nome é Cara do Gás. Cara do Gás? Haha, engraçado. Cara do Gás. Tipo, tu vem de gás? Não, não. Meu nome é Cara do Gás. Mas é um apelido em uma língua chamada Rai Swan. Rai... Rai o quê? Rai Swan é uma língua, é um país onde eu vivi. Um país onde tu viveu? Aham. Daí me deu esse nome de Cara do Gás. Vocês tão fazendo um filme? Não, não. Você é só o câmera que registra a nossa vida pessoal para o YouTube. Ó, tô. E aí? Tô, e o YouTube assiste a gente aí falando? Ah, não se preocupa. As pessoas do YouTube pensam que quem dubla a gente é o Lucas Hunter. Mas na verdade a gente fala por vontade própria. Hã, na verdade. Tá, Cara do Gás. Chega aí. Hã? Tu morava aonde? Ah, eu morava em outro lugar antes. Sim, mas onde era? Era numa casa. Hã... Interessante. É, muito interessante. Ei, ei, o cara do gás. Eu sou o filho dessa mulher que tu conversou agora. Ah, legal garotinho. Quantos anos tu tem? Eu? Não te interessa. Filho, não fala assim. Não liga. Ele é assim mesmo. Ó, tô. Tá bom, moleque. E... Tu faz o que da vida? Eu? Ah, eu sou jornalista. Hã? Jornalista? Hã? Aqui no nosso canal estão contratando jornalista pra participar. Ó, que legal. Posso participar talvez? Sim, sim, claro. Tem que falar com o Lucas Hunter, óbvio. Mas se tu falar com o Lucas Hunter, ele vai deixar com certeza. Vai te contratar na hora. Ô, que legal. Eu tava precisando de um trabalho mesmo. É impressão minha? Ou tá todo mundo falando que esses dois aí, enquanto eu, sou o único que tô morrendo de ciúme? É verdade. Ô, Johnny, que tanto que tu com xixi aí? É... Sobre a moda. Gente, as pessoas tem que ter o cabelo bem penteado, porque senão não dá, né? Sabe? Pentear o cabelo. Gente, eu tô falando. Eu não confio nesse cara, esse mal filhoso aí. Ele é bem filhoso mesmo. Ô, cara do gás. Por que que tu sempre bota a mão na cabeça? Ah, é tipo uma barda que eu tenho, de botar a mão na cabeça. Ah, tá. E tu sempre se mexe assim? Sim, sim. É meu jeito. Interessante, teu jeito. É, é mesmo. Muito interessante. Ô, cara do gás. Um dia tu pode levar a gente pra sair? Sim, sim. Sair como? Tipo, sair fora daqui. Fora daqui? Não sei. Talvez. Mas tá falando tipo rua? Lugar livre? Fora desse estúdio? Sim, sim. Sim, sim. Eu queria tanto sair daqui. Mas, filho, isso não vai acontecer. O Lucas Hunter não vai deixar a gente sair daqui. Sabe como o Lucas Hunter é quando fica bravo, né? Sim, sim. Ele fica muito zengado e fica bravo com a gente porque a gente fica contando pros outros que a gente fala. É. A gente tem que ser discreto. Interessante. Mas o Lucas Hunter sabe o que a gente fala? Sim, ele sabe. Eles não gostam que a gente conte isso pra mais alguém. Ó, tá. Entendi. E tu? Caramba. Chega aí. Cara, eu juro que eu ouvi esse boneco falar. Também vi, Feio. Também vi ele. Ele tava falando. É só um boneco, mano. Eu sei, mas sabe, né? Esses bonecos ainda não dá pra confiar muito. Não é um boneco não, cara. Ele tava falando e eu ouvi também. Ô. 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 É pressão, né, mano? Se ele aí pega de noite assim, começa a mexer os dois olhos. Boa, saiu correndo, mano. Pode crer. Pode crer, mano. Pode crer, parça. Vem. Só um boneco. Que mal vai fazer? Só um boneco. Só um boneco. Só um boneco. Uma hora eu vou demonstrar que eu falo na frente dele. Eu quero ver a reação dele. Então, gente. Esse é o tal do Lucas Hunter? Sim, sim. É o Lucas Hunter. Ó, tá. Legal. É, ele tem cara de ser legal. Ele é gay. Ele é gay. Boa, bem que eu vi. Ele gosta daquele cara que tava junto com ele. É. Ele é meio tapado às vezes. Ah. Interessante. É... Tem mais alguém que eu possa conhecer aqui no nosso estúdio? É... Tem. Tem várias pessoas. Tem a Barbie. Só que a Barbie, ela tá de férias. Foi pegar um bronzeado na praia. Ô, eu tô. Mais alguém? Ah, também tem o... É Kray. Que eu não sei falar o nome dele. Mas ele... Toda hora ele troca de nome. Eu acho que é Kray. Vamos chamar ele pelo apelido de Kray. O Kray, ele... Tá desaparecido. Às vezes ele aparece. Às vezes ele desaparece. É um... Fantasma. Ô... Só? É só? Por quê? Algum problema? Não, não. É porque eu queria dar um oi pra eles. Agora que eu vou ser um novo amigo de vocês, né? Vocês não vão ficar bravos se eu conhecer os outros amigos de vocês, não é? É... Sim, sim, sim. É, com certeza. Com certeza, com certeza. É... É verdade. Com certeza. Eu sei mesmo. O que tá acontecendo? Tá todo mundo aí... O quê? O quê? Vocês estão com manga na boca? O quê? Que isso? Parece que vocês não estão gostando de mim. Não é, ô... Cara do gás. É que a gente ainda não te conhece direito. Tu pode ser um esmagador de tetinhas. Tu pode ser qualquer coisa. Então a gente tem que te conhecer melhor. Certo. Vou me apresentar. Eu sou o cara do gás. Certo? Não sabemos onde esse homem esteve. Não sabemos quem esse feioso é. Precisamos investigar o caso. Senão eu não me chamo Chris. Ah, 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 ah. É o meu verdadeiro nome. Johnny, não. Imagina. Mas Sandy tá dando em cima do cara do gás. Certo. Nossa, cara do gás. Como tu tem uma perna linda, né? Ah, é. Porque eu malho demais. Ah, tá. Oi gente! Dá pra vocês sair daqui? Eu preciso falar com o cara do gás a sóis. A? A sóis? Como assim a sóis? Que história é essa de ações? Eu vou ficar aqui junto pra ouvir a conversa Ah, ah, não vai não Eu preciso falar com ele e investigar ele pra saber quem ele é Certo, Johnny? Então tu também vai sair daqui Certo, cara do gás Quem você é? Ah, eu... Eu sou um cara, né, que antes de vir pra cá Me jogaram fora por causa que eu tava com um rasgado atrás das minhas costas Deixa eu ver Tá bom Só por causa desse machucado? É, inacreditável Se as pessoas jogam o brinquedo fora Por qualquer tipo de estrago Se tiver um braço em braço Um corte, qualquer coisa parecida Ele joga o fora Tanta criança precisando de brinquedo, né, Sandy? Pois é Isso é muito triste Se eu fosse um ser humano, eu não te jogaria fora Afinal, eu te achei um brinquedo atraente Como é que é, Sandy? É, nada, nada, nada Tô pensando Fim todos confiando desse cara Vamos para a casa de pobre, né? Voltar pra aquele sofrimento E aí, galera? Cheguei Oh-oh Oh-oh Será que eu tô sonhando? Ai, não Não se solta Ai, não Ele tem os olhos mais lindos que eu já vi Olha só que pele macia que ele tem Oh-oh Oh-oh O que tá acontecendo?